Bom dia! O tempo quando escasso. Para muitas pessoas, é escasso o tempo que tem para fazer todas as coisas que precisam. Algumas estão tão agitadas que não nos notam. Em casa, vemos coisas importantes deixadas de lado por falta de tempo. No trabalho, pilhas de coisas esperam pelo tempo das pessoas. Muitos não têm tempo para ler os livros desejados, ver os filmes almejados ou até mesmo responder aos recados. Alguns sabem que horário é essencial, mas se queixam da falta de tempo para atividade. Outros não transformam em gestos as palavras que proferem sobre amizade e amor. Diante da escassez do nosso tempo, temos uma pergunta para responder. Quem agendou os nossos compromissos? Se fomos nós, devemos ser firmes e anotar menos coisas a fazer. Depois, precisamos avaliar nossas ações. Será que não estamos dormindo demais? Será que o tempo gasto no lazer saiu do nosso controle? O tempo, quando escasso, tem que ser bem administrado, porque é o nosso melhor patrimônio. Precisamos organizar nosso dia naturalmente curto, com sabedoria e coragem. Precisamos de sabedoria para agendar só o que devemos, levando em conta as boas prioridades. Precisamos de coragem para não programar o que não conseguiremos executar. Agindo assim, ficaremos menos agitados e mais realizados. Bom dia! Para você é aqui o desejo mais uma vez do Israel Belo de Azevedo.